oi galerinha seja bem-vindos ao canal nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como tá copiando e colando textos e palavras aí no seu pc ou notebook tem duas formas que eu conheço de estar copiando e colando textos e palavras eu tô aqui no site do whatsapp pra dar um exemplo galerinha vou tá copiando esse texto aqui ó como é que eu vou fazer você vai tá dando se eu tiver no seu notebook com mouse você vai tá dando um clique aí com o mouse e vai tá desse jeito assim ó vai dar um clique com esse botão aqui vai segurar e vai arrastar pegando toda a área que você quer cobrir desse jeito aqui galerinha tá vendo ó segura e arrasta ó aí depois você vai tá clicando desse lado aqui do mouse e vai aparecer essa opção aqui ó copiar aí vocês cliquem copiar para copiar o texto aí depois é só vocês ir aonde vocês quer colar por exemplo vou tá falando aqui fez clica desse lado do mouse lado esquerdo e vai tá clicando nessa opção colar ele vai tá falando tudo texto tem essa forma que também que é pelo notebook na hora são três um é pelo notebook né você vai tá dando dois cliques aqui no mouse do notebook vai tá arrastando o dedo para tá negócio nesse jeito ó dei dois cliques e arrasta o dedo ó arrastando o dedo ó eu dei ó é desse jeito que eu faço dois cliques e arrasta o dedo fazer aqui pra vocês verem ó dois cliques e arrasta o dedo aí vocês vão tá copiando e colando e colando daquele jeito que eu falei tem a outra forma também galerinha que é vocês marca aí a área que vocês quer copiar para eu quero copiar aqui aí vocês vão tá perto nesse botão aqui ó contra o c e quando você aperta contra o c ele copia o texto ali automaticamente galerinha no computador aí vocês vão aonde vocês quer colar e vão tá apertando contra ver aí ele cola o texto automaticamente ó ó viu galerinha ele apertou contra o c para copiar e contra o v para colar e é isso espero que eu tenha dado que vocês têm entendido aí qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários eu vou tá tentando ajudar vocês o máximo que eu puder tentar tirar a dúvida de vocês o máximo que eu puder e é isso tamo junto valeu galerinha e tchau valeu